Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou estar falando do concurso público da cidade de Nova Serrana, em Minas Gerais, para o cargo de assistente social. A banca que irá elaborar a prova é a banca IBGP e se você quiser adquirir material de informática português e provas anteriores de assistente social, eu faço o serviço de envio de material por e-mail e você pode me solicitar o serviço através do WhatsApp pelo telefone 022 998 58 7780. As provas do concurso de Nova Serrana serão nos dias 23 de janeiro, 29 de janeiro e 30 de janeiro de 2022. Houve alteração nessas datas, você pode verificar no site da banca IBGP. Durante o vídeo eu vou falar mais sobre o material e também sobre as disciplinas que serão cobradas para o cargo de assistente social, especialista de serviço em saúde 2. Bom, o material que eu tenho à disposição é um caderno, são cadernos de questões da banca IBGP, de informática, com teoria e videoaulas. Esses cadernos que eu tenho aqui de informática, como eu falei, vai ter teoria e também vai ter videoaulas. As videoaulas são de Word e Excel, mas os cadernos são de Windows 10, Word e Excel e também internet e segurança da informação, focado na banca IBGP. Eu também tenho um caderno de questões de português com questões anteriores de português organizadas e com gabarito e também provas anteriores de assistente social da banca IBGP com gabarito, inclusive provas de 2021 e 2020. Através dessas provas do cargo de assistente social, você poderá estudar a parte específica e também ver como a banca cobra as questões de conhecimento específico e também as outras questões das outras disciplinas que vão ser cobradas. Se você quiser adquirir esse pacote de material, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist minhas questões de informática que já estão gravadas aqui no canal para você estar assistindo, para você aprender sobre a informática que a IBGP cobra, que é muito importante. Aqui eu tirei do edital as disciplinas que vão ser cobradas para o cargo de assistente social. O número do cargo de assistente assistente social é 501, que é importante você guardar esse número também. Vão ser cobrado 10 questões de português, 5 questões de informática, 5 questões de conhecimento gerais, 5 questões de legislação e 10 questões de conhecimento específico. Um total de 30 questões. aqui nós temos as noções de informática que vai ser cobrado aí na prova, né? Ó, hardware e software, que é a parte física do computador e a parte lógica do computador, conhecimento do ambiente, Windows 10, que é um sistema operacional, Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, conhecimento de internet e aqui no final, noções de rede. de computadores, que está junto, né? Que está junto, né? Com o conhecimento da internet. Todos esses temas, eu já tenho vídeo-aulas gravadas aqui no canal, que você pode estar conferindo abaixo na descrição do vídeo. Vai ser muito importante para você estudar informática, porque muitos candidatos zeram questões de informática nas provas, inclusive nas provas da Banco IBGP, que eu já vi algumas classificações, né? Algumas colocações, na verdade, né? De candidatos e muitos candidatos zeraram a informática. Então, é importante você também estudar informática para ser aprovado no seu concurso. Se você gostou do vídeo, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Querendo adquirir material e também provas anteriores do cargo de assistente social, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.